A Polícia Federal não enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, as informações solicitadas pelo juiz sobre o caso de Felipe Martins. Na sexta-feira, a PF recebeu o ofício de Moraes. No documento, o ministro manda a corporação informar se houve a extração dos dados do celular de Martins entre 30 de dezembro de 2022 e 9 de janeiro de 2023. Isso porque, alguns dias, a TIM enviou dados de geolocalização do ex-assessor internacional da presidência. De acordo com a operadora, o aparelho telefônico do ex-assessor esteve ligado no Brasil em 31 de dezembro de 2022, portanto, um dia depois da suposta viagem que Martins teria feito com o então presidente Jair Bolsonaro a Orlando na Flórida. Pioto, começamos com você. Eu lembro que o ministro Alexandre de Moraes tinha dado um prazo de 48 horas para a Polícia Federal informar, confirmar ali os dados da geolocalização que foi informada pela operadora de celular TIM. Esse prazo se extinguiu e, até agora, a PF não se manifestou. E o que o ministro está pedindo, é sempre bom notar, ele quer saber se o telefone foi... Teve alguém que mexeu no telefone. Esse pedido do ministro Alexandre de Moraes não é para confirmar a tese da defesa que ele estava aqui no Brasil, não. Ele quer saber se alguém fez alguma adulteração técnica no telefone, a ponto de que, por exemplo, dados que haveriam de que o Felipe estaria fora do país, foram alterados, modificados, ou seja lá o que for. Não foi um pedido para a Polícia Federal, olha, mostra para mim que ele realmente esteve no Brasil e aí a prova apresentada pela defesa passa a ser corroborada e eu vou tomar uma decisão. Não me parece isso. Agora, de novo, por que a Polícia Federal não conseguiu dar uma resposta? Teve prazo, porque teve um final de semana? Ué, final de semana agora é razão para a Polícia Federal não cumprir um prazo dado por um ministro do Supremo? O prazo venceu ontem. Venceu ontem, incrível, né? Essa é a Polícia Federal que provavelmente não vai desfilar no 7 de setembro, porque se desfilar no 7 de setembro, corre o risco de ouvir uma vaia, embora tenha o histórico de ser aplaudida. Já não será mais. A gente está aqui, inclusive, com um pedido do advogado do Felipe Martins, Sebastião Coelho, que informou que realmente o prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes expirou ontem, ele colocou aqui às 11 horas e 47 minutos do dia 16 de julho, portanto ontem, terça-feira. Já que a Polícia Federal, então, não se manifestou, a defesa de Felipe Martins requer que o pedido de liberdade seja analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. O que mais a gente fala sobre esse caso, hein? Sinceramente, o que mais a gente pode falar sobre esse caso? Nós já demos capa aqui no Oeste, o Felipe Martins já provou diversas vezes que não saiu do Brasil, embora se tivesse saído, qual a tipificação do crime dele, né? De ter saído. A gente não sabe mais o que falar, portanto... Ele está sequestrado pelo ministro Alexandre de Moraes. Por um sádico. Exatamente. Por um sádico, porque é exatamente o que eu escrevi na Oeste a semana passada. É o nosso Béria. Mostre-me o homem e eu vou encontrar o crime. Ele está determinado a encontrar um crime para o Felipe Martins. Fim. Ele vai declarar que o Felipe Martins tem o dom da uminquidade e esteve no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Só isso vai conseguir justificar o cárcere público-privado que ele inventou para ser o sequestrador do Felipe Martins. Isso é sequestro. Sequestro. E como tal deveria ser tratado. Quem é o criminoso na história? É o que deveria ser o juiz. Mas eu preciso fazer uma pergunta porque eu preciso pensar no futuro. Como é que os professores e juristas que assinaram aquela carta em 2022, porque são professores das escolas de direito nesse país, como é que eles ensinam seus alunos sobre este caso? Como é que eles ensinam, por exemplo, no capítulo Direitos da Defesa? Como é que eles explicam este caso? Como é que eles explicam, por exemplo, a inversão de apresentar provas? Porque nós temos aqui um caso que já começa errado por aí. A vítima, ou melhor, o acusado tem que provar que ele não fez. Bom, mas como assim? Não tem que provar nada. Isso cabe a acusação. Como é que essas pessoas que assinaram aquela carta imaginando que haveria uma hecatombe institucional contra as instituições brasileiras, que nada daquilo aconteceu ou aconteceria, convenhamos, mas tudo bem, tomando pelo valor de face. Se lá eles viam tantas ofensas ao Estado Democrático e Direito, ou ameaças, como é que eles veem esta realidade hoje? O que eles dizem, o que é o Supremo Tribunal Federal para os seus alunos? O que eles escrevem nos seus livros a partir de agora, ou têm escrito nos seus livros a partir de agora? A biografia não passa em colme, senhores. Está na hora de começar a se manifestar. Façam uma carta, agora sim. Uma carta em defesa do Estado Democrático e Direito, do Direito à Defesa, da Constituição. Agora cabe, porque agora já não é ameaça, é realidade. Carlos Kaut, a defesa de Filipe Martins, então, diante da não manifestação da Polícia Federal em relação a esse pedido do ministro Alexandre de Moraes, pede a imediata soltura de Filipe Martins, que segue preso desde 8 de fevereiro. Eu fico me perguntando o que esperar de um sistema que deixa pessoas presas por mais de um ano sem acusação formal, como, por exemplo, a mãe daquelas duas crianças que foi presa por um ano, mais de um ano, sem acusação formal por ter só colocado na estátua da Praça dos Três Poderes com um batom escrito Perdeu Mané. Ficou mais de um ano presa, sem saber o porquê. Ou, por exemplo, o caso do Silvinei Vásquez, também há meses preso, sem saber o porquê. Então, assim, esse caso, infelizmente, não surpreende mais, porque estamos vendo uma série de atrocidades contra a justiça brasileira, cometidas pelo próprio juiz, e pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que, infelizmente, esse caso não surpreende mais. Dá muita raiva, mas acaba não o surpreendendo. O que me deixa pensando... É que esse caso aí, Calçom, ele ultrapassou limites respeitados até pelo mais audacioso autor de livro de Realismo Fantástico, da linha da escola do Realismo Fantástico. Esse foi longe demais. Ele é um resumo de todas as arbitrariedades que vêm sendo cometidas há cinco anos. É tão absurdo que até a esquerda está começando a dizer que o Felipe Martins deve ser liberado. Até jornalistas de esquerda, que não podem ser taxados de ser bolsonaristas, que continuam criticando o Bolsonaro, o próprio Felipe Martins, estão dizendo que, à luz das provas, das evidências, Felipe Martins é um preso político, ele deve ser liberado. Se até a esquerda começou a entender que isso é o cúmulo dos absurdos, o que falta para o STF entender também? Porque aprendeu a ler e interpretar texto, porque só precisa de duas capacidades, ler e interpretar texto, porque não é necessário grandes habilidades. Mas tem uma outra coisa também que parece que é o objetivo do Alexandre de Moraes, que é cansar o Felipe Martins, forçar uma delação premiada, que o Felipe fala qualquer coisa, qualquer coisa, exatamente. E cansar também quem está aqui de fora, mas nós não vamos cansar. Nós vamos ficar em cima dessa história, porque por mais que seja absurdo, nós aqui dizermos mais uma vez o que mais a gente fala sobre esse caso, nós vamos continuar falando sobre esse caso. Nós não vamos cansar, não. Porque o Felipe Martins está preso, um homem inocente, preso não, sequestrado, sequestrado, por um ministro sádico, que desrespeitou todas, todas as leis referentes ao caso do Felipe Martins, rasgou a nossa Constituição, e se o Felipe Martins continua lá de pé, e já disse que não há delação premiada, porque não há o que falar, não existe, ele não vai inventar fatos para poder sair, aqui também, na Revista Oeste, nós não vamos parar de falar desse caso. Até porque isso é tortura, né? Vamos usar as minhas palavras, isso aí é tortura que a legislação de Moraes está fazendo contra o Felipe Martins para forçar uma delação que não existe. Tortura é crime aqui no Brasil e a nível internacional. Então, o Felipe Martins, além de ser sequestrado, está sendo torturado para forçar uma delação que não há. Não é delação. É inventar algum caso. É invenção que não há. É que inventar algum caso. Os delatores, os que fizeram a delação premiada, estão sendo premiados mesmo com a devolução do dinheiro roubado. Parte dele.